Música Cara, hoje você vai gravar sua guitarra, você vai tocar sua guitarra, vai tirar um somzão profissional sem gastar um só real, tá? Você não vai gastar nada, você vai usar somente o cabo, tua guitarra e um fone de ouvido ou qualquer coisa que você tem aí pra conseguir se ouvir, beleza? Já estão se perguntando, Bruno, como você tem coragem, cara, de fazer um vídeo desse, vir falar de Guitar Rig pra gente? Você é técnico eletrônica, cara, você trabalha com valvulado, somente com valvulado você vir falar de Guitar Rig? Calma, cara, calma. Esse vídeo é pra mostrar pra você que a tecnologia que tá aí hoje em dia, a gente pode usar ela a nosso favor de maneira boa se você tiver bom gosto, cara. É uma coisa profissional, porque no vídeo que eu fiz aqui hoje, no que eu toquei, eu garanto pra você, se eu fizesse um teste a cegas com você, você não saberia dizer pra mim se aquilo era Guitar Rig ou amplificador. Não tem como você me dizer. Claro que eu acho que um amplificador não é substituível. Se eu fosse gravar agora com uma banda, um CD profissional, uma coisa assim, eu gravaria com um amplificador, obviamente. Mas eu tô dizendo assim, com o próprio Guitar Rig que você consegue gratuitamente, você consegue gravar coisas profissionais, como até jingle pra rádio, até pra televisão, se você quiser. Você consegue gravar um disco com ele e eu vou mostrar pra você que dá só com ele, cara. Fica muito bom, ainda mais com o Impulse Response que deu, tirou um pouco o Impulse Response, quebrou aquela coisa que tem no Guitar Rig, no Amplitube, né, de uma coisa muito certinha ali, muito pasteurizada. Ele deu uma quebrada naquilo, deu um mar mais de realidade. Então eu vou mostrar o que aconteceu, como ficou isso daí, esse áudio agora, e depois eu volto pra mostrar como a gente gravou isso, beleza? Vamos lá! Então eu vou mostrar como a gente gravar agora. Galera, aqui o que você vai precisar é ter o Guitar Rig e um programa de gravação. No caso, vamos ver pelo Guitar Rig primeiro. Deixa eu abrir ele aqui. Abriu. Ok, tá aberto a outra janela por causa disso, tem essa mensagem. Ó, a gente não vai precisar criar nada, a gente vai pegar um preset pronto já, tá? Então você vem aqui em Presents, ó. E vem aqui nesse 80 solos, tá? 18 solos, ok? Veio aqui, ele já tá pronto. Você clicou nele, ó. Vai ter aqui um Tube Screamer dando um boost no som. Vai ter um simulador de JCM como pré-amplificador aqui, próprio amplificador. E isso daqui a gente vai desativar, que isso daqui seria o Control Room, que seria o quê? O que tá simulando a sala de estúdio e o que tá simulando a caixa lá, 4 de 12, tá vendo? Então a gente tira fora, desliga isso daqui. Só desligar aqui. Aí o seu vai acabar aqui, né, ó. O seu tá acabando nesse delay. Esse delay você deixa ligado que ele é bem legal, gosto bastante dele. Só que agora a gente vai ter que inserir esse reflector aqui pra gente colocar o Impulse Response. Então você vem agora aqui, ó, em Componentes, tá? Aqui seria todos os efeitos que existem, amplificadores, simuladores e amplificadores e tal. Você vem em Reverbs, aqui embaixo, ó. E pega esse reflector e arrasta ele exatamente como tá arrastado aqui, embaixo desse Control Room ou embaixo do amplificador. Você aciona ele, tá deixando ele ligado, põe esse Wet no máximo e esse Dry no mínimo. Porque se você aumentar esse Dry aqui, ele vai começar a misturar, ou vice-versa, ele vai começar a misturar com o som do amplificador sem Impulse Response. Vai ficar horrível, tá? Então Dry no mínimo e Wet no máximo. Assim você tá usando somente o amplificador e como se fosse uma caixa ligada aqui mesmo. Tá, agora você vai clicar aqui nessa primeira flechinha aqui, ó. Fica vendo? O meu já tá selecionado. O seu não vai ter nada. Você coloca aqui, ó. Select IR Folders, ok? Você clica aqui e acha a pasta onde você salvou o seu Impulse Response. No caso do meu, ele tava em Músicas. Eu deixei lá em Músicas. Impulse Response. 4 de 12. Olha lá, vou usar uma caixa de 4 de 12. E eu quero o com SM57, ok? Dou ok. Agora na flechinha de baixo, ele vai direto onde tá a pasta com todos os Impulse Response com SM57. Seria isso daqui, ó. Tá? Aí você vem aqui, você escolhe um que você queira. Tá selecionado. Já tá funcionando. Aí aqui você deixa o delay. Beleza. Agora, pra gravar com isso, você tem que ter, por exemplo, qualquer software de gravação. Então aqui eu tô usando o Reaper pra mostrar pra vocês que é gratuito. Abriu ele. Você abre sua pista. Essa minha pista aqui é onde tá o backing track, tá? Do que a gente já vai ouvir. Do que a gente ouviu, aliás. E aqui é onde tá a linha da guitarra que eu gravei o solo, tá? Beleza. Aqui em FX, em FX, vai tá o Guitar Rig. Olha lá, em VST. Aí você depende do programa que você tem aí. Tá a mesma coisa que lá. Pode ver o Tube Screamer. Mesmo 7, ó. Só que eu tirei fora esse daqui. Deixei aqui o Impulse Response no Reflector. Tem o delay. Não mexi no delay. E acrescentei um reverb, que é esse daqui. Por último, na cadeia de sinal. Coloquei ele aqui em 35% na função estúdio, tá? E no parâmetro estúdio. Beleza. E gravei, tá? Só isso. Não mexi em mais nada. O que você ouviu é basicamente isso. Bom, você pode não gostar do estilo de som. Você pode não gostar do jeito que eu toco. Mas com o timbre. Ficou bom? Ficou bom, cara. E a gente usou Guitar Rig. Somente isso. Dá pra você fazer outras coisas com isso. Outras produções. Como eu falei. Se eu tivesse feito um teste a cegas hoje. Seria falado. Pô, Brão. Eu disse. Realmente. Você gravou com que amplificador isso? Com JCM? Não. Gravei com Guitar Rig. Acontece que você tem que ter bom gosto. Que nem eu achei aquele present ali. Aquele preset pronto ali. Que eu achei legal. Que é o 8 em solos. É. Ficou bacana. Eu achei bem bacana. Você pode mudar de acordo com o teu gosto. Entendeu? Então, eu fiz esse vídeo pra isso. Vou mostrar pra você que você... Não é pra você substituir um amplificador, tá? Acontece que tem muita gente que não tem um local pra gravar. Não tem como fazer isso. Mesmo que tenha um amplificador, não tem como tocar com ele alto. Então, você pode usar o Guitar Rig pra te salvar nessa, tá? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? A ideia é mostrar sempre uma possibilidade a mais sem gastar dinheiro, tá? Então, essa foi a ideia. Então, um grande abraço a todos. Fica todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.